E olha, o policial militar Vinícius Coradim, que é suspeito de ter assassinado o filho do ex-comandante da PM de Arasatuba, teria confessado aí na primeira audiência do caso que atirou no estudante Diogo Belentani e colocou a arma na mão da vítima. Essas informações foram passadas aí pelo juiz Adeilson Negri. Mesmo assim, o rapaz manteve a versão de que o tiro teria sido acidental. Foram ouvidas aí sete testemunhas de acusação e quatro de defesa, além do réu. Agora, o Ministério Público e a Defesa têm cinco dias para as alegações finais e, a partir daí, a Justiça decide se o acusado vai à júri popular ou não. Bom, esse caso, gente, aconteceu em julho do ano passado, quando a vítima e o suspeito participavam de um churrasco em uma chácara quando a arma do PM disparou e atingiu o peito do estudante. Durante as investigações, a polícia descobriu que as testemunhas teriam mentido no primeiro depoimento e que a cena do crime, inclusive, foi alterada. Suspeito está afastado das funções da PM e permanece preso no presídio militar Romão Gomes, na capital paulista.